Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Atendendo a pedidos nesse vídeo vou criar o dinossauro do Sonic! Vamos agora mesmo dar aquele pulinho lá no laboratório! Vamos que vamos! Não esqueça de comentar qual dinossauro você quer ver aqui no próximo vídeo! O dinossauro do Batman! O dinossauro do Robin! O dinossauro do Homem de Ferro! Comente aí! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Chegamos no laboratório! Vamos ver o dinossauro que eu vou pegar! O Galimimu não! Vamos ver! Trodonte! Vou começar pela cabeça dele! Vou colocar a cabeça de Triceratops! A cabeça do Triceratops vai fazer ele correr muito! Ele vai correr muito rápido, gente! Pronto! Assim tá bonito! Agora o rabo! Rabo do Dimorfodonte! Agora a primeira cor do dinossauro do Sonic! Azul! Vamos para a segunda cor! Vamos ver! Opa! A primeira cor tá errada, gente! A primeira cor tem que ser o branco! O mais branco que tem aqui é esse! Vamos agora para a segunda cor! Azul escuro! Agora a terceira cor! Agora a terceira cor! Azul claro! Vamos escolher as manchas! Vou deixar esse jeito! Vou deixar desse jeito! Manchas padrão! Tá bonito! Agora vamos pegar o dinossauro do Sonic! Vamos que vamos, minha gente Trodonte Olha aí, o dinossauro do Sonic, galerinha Nossa, minha gente, que bonito E ele corre muito Minha nossa, o dinossauro do Sonic é muito veloz, gente Olha aí E ele sai quebrando tudo Eu, hein Velocidade Ninja Não esqueça de ativar o sininho do YouTube Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Ative o sininho Vamos bugar o game Vou pegar, deixa eu ver Vou pegar essa moto Essa moto vai ser pro dinossauro do Sonic Vamos que vamos O dinossauro do Sonic vai andar de moto, gente Isso mesmo, ele vai pilotar a moto Quem ainda não sabe fazer os dinossauros andarem de moto Vai aprender agora O responsável pela criança chamada Griffin pode Por favor, se dirigiram para o local de situação mais próxima Chegamos Opa, opa E essa moto tá ré, hein Vou mudar aqui de personagem Pronto, peguei o Huawei Grande Agora vou pegar o Estegossauro Pronto, gente Vou subir aqui na moto Agora vou ativar o segundo player Olha só, a mágica vai acontecer agora Pronto, demos uma pancadinha no Huawei Grande Agora vou pegar o dinossauro do Sonic Olha aí, que legal Agora vou desistir do segundo player Pronto, a tela ficou toda Olha lá, vem ele Corre Olha aí, gente O dinossauro do Sonic pilotando a moto Nossa, que bonito Gostei Vamos que vamos, galerinha Quem não sabia fazer os dinossauros pilotarem moto Aprendeu agora Opa Ai E a nossa Oi O dinossauro do Sonic é irado Foi mal, gente Foi mal Legal Por favor, lembre-se As dinossauras do Sonic Muito le... Opa Irado Eu não falei que o dinossauro do Sonic era muito veloz Olha aí Dá licença, minha gente Opa Opa Foi mal Uhul Irado Muito legal, gente Foi mal, hein Ultrodonte Ultrodonte, vem aí O dinossauro do Sonic Vamos fazer umas manobras aqui, gente Olha aí Que legal Uhul Ha Ha Opa Opa Deu uma travada aqui, hein Pronto Saímos Foi mal, galerinha Foi mal de novo Irado Minha nossa Olha as acrobacias Caraca Minha nossa Ele subiu de ré, gente Opa Foi mal Caraca Manobras iradas Olha só Ele empinando a moto Caraca Gostei, gente Olha aí Vai empinando a moto Uhul Ha Ha Irado Muito legal Que da hora Que da hora, hein, gente Cada manobra Mais legal Que a outra Olha aí Dá licença, galerinha Foi mal Oi Minha nossa Caraca Caraca Oi 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 Foi mal Oi Muito legal Muito legal, hein, gente Olha aí O dinossauro do Sonic Corre muito Nessa moto Tá muito bonito O dinossauro do Sonic Se você curtiu o dinossauro do Sonic Não esqueça de dar uma voadora no like Mas tome cuidado Pra não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Por favor, lembre-se As girosferas não são carinhas de bate-bate Eu sou Batman Eu combato crime E combato coringa também E se você ainda não é inscrito aqui Se inscreva no canal do Caraca Games Ele sim é um carinha legal Essa foi uma mensagem do Batman O Caraca Games é legal Mas eu sou Batman Essa foi a minha mensagem Essa foi a mensagem do Batman Eu sou Batman O Caraca Games é um carinha legal Se inscreva no canal dele também Eu sou Batman Não esqueçam de dar sua voadora no like Mas tomem cuidado Pra não quebrar o aparelho Muito legal O dinossauro do Sonic Aí em cima da moto Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar Pra te agradecer de coração Muito obrigado Por fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos E se você ainda não é inscrito Vai esperando o que? Se inscreve aí vai É de graça Ha 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 Venham logo fazer parte Dessa família de amigos Comente aí Comente aí qual dinossauro você vai querer No próximo vídeo Quem sabe o seu comentário Vai ser o dinossauro que eu vou criar Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Clique e se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri